Eu acho que é importante agora a gente falar nesse contexto, Santucci, na construção de um portfólio. Como é que está a sua visão em relação a isso? Como é que a gente está navegando a importância dessa construção de portfólio para a diversificação? Então, qual é a sua visão? Fala um pouquinho aqui para a gente os pontos que você destacaria aqui nesse contexto que a gente está passando. Perfeito, Carol. Na construção de portfólio, acho que o grande objetivo é você ter uma relação risco-retorno entre os ativos de forma otimizada. E o árbitro, um papel preponderante nessa equação, nessa construção, é a taxa de juros. A gente viu um período de 10 anos que a taxa de juros é muito baixa, então os investidores tinham que tomar mais risco para conseguir retornos maiores, dado que o juro era muito baixo. E quando a gente tem uma situação atual, você tem uma situação em que a principal economia, vamos dizer assim, em termos de inovação, dinamismo do mundo, que é os Estados Unidos, está com uma taxa de juros alta e mais alta que os últimos 15 anos. Inclusive, não só a taxa de juros, os juros a gente mede pelo retorno prospectivo nominal e real, seja acima da inflação. Então, quando a gente olha, tem uma situação em que tem uma região, como os Estados Unidos, que é uma economia dinâmica, aberta, com um grau avançado de institucionalidade, com taxa de retorno positivo e juros real muito atrativos, é natural a gente explorar mais a renda fixa e nesta localidade. Então, é um pouco por isso que a gente tem chamado a atenção. Então, depois dessa correção de juros que houve de forma global, o fato é que a gente está em uma situação em que o Fed está muito próximo de parar, ou já parou, que é um pouco o nosso call, e as taxas hoje, principalmente da parte curta, intermediária da curva, estão elevadas, com um grau de qualidade superior às outras regiões. Então, se eu tenho risco menor e um retorno maior, vai atrair dinheiro. E é isso que a gente tem feito nos portfólios. A parte de renda fixa tem tido uma presença maior nos portfólios do que a parte normalmente. Então, taticamente, estamos sobrealocados renda fixa e utilizando mais ativos de qualidade, que seja do Tesouro Americano, seja de empresas classificadas como grau de investimento, que estão com retorno superior ao título, ao risco soberano. Então, agora, a gente está explorando os portfólios, mas não significa que a gente não está utilizando também a renda variável, por exemplo. A questão é, dado que o juro está mais alto, a gente precisa construir um portfólio de renda variável que a gente tenha uma sensibilidade à taxa de juros menor. Ou seja, empresas que vão dar retorno via pagamento de dividendos, ou empresas que são resilientes, elas não precisam ir ao mercado captar dinheiro para as suas operações. Então, tem menos alavancagem.